É do capixaba não ir no show de quem está estourando. É do capixaba só assistir o show de quem está pocando. Pois pocar é um verbo capixaba e só no Espírito Santo se vive falando. É do capixaba não sentir medo, ansiedade, insatisfação. É do capixaba sentir gastura no coração. Pois o capixaba não derrama cerveja, entorna, principalmente no verão. É do capixaba falar chapoca, palha, bicho, ia, raça porca, taruíra, da seta, desconjuro. É ruim, hein? Deixa eu falar? É do capixaba chupar mexerica, dar tilt e pro rock. A maioria é beleza pura. Mas tem uns que costumam catar. As mulheres capixabas encantam só no olhar. São as mais belas do Brasil. E ainda tem uma coisa muito particular. Um cheiro especial de muqueca. Naquele lugar é do capixaba ter um rei e dele ainda reclamar. Que Roberto Carlos, da sua terra, não costuma falar. É do capixaba não saber o seu rei homenagear. Em vez disso, abriram para um puteiro. E com o nome da mãe dele, resolveram batizar. Lady Laura. Fica em Vila Velha. O funk quiser, pode ir lá visitar. Tchau, tchau.